Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Poeta Fantasma. E a letra de hoje é especial em comemoração aos 5 anos do canal Poeta Fantasma, que será no dia 5 de julho. Quem diria 5 anos vocês me aguentando aqui, né? Enfim, a letra de hoje é a primeira especial em comemoração aos 5 anos do canal e se chama Noite Estrelada. Hoje está uma noite estrelada e eu me pego olhando para o céu, admirando o tanto de estrelas que eu consigo enxergar, fazendo dentro de mim um amor imenso brotar. Pena que a lua sumiu, ela faria o meu coração ir a mil, com todo o teu esplendor nesta noite estrelada e repleta de amor e fantasia, com essa visão do céu, que enche meus olhos com tanta magia. Refrão Nesta noite estrelada, eu olho para o céu e não penso em mais nada. Me deixo levar por esta pintura tão linda e encantada, que faz a minha alma ficar relaxada, fazendo com que meus olhos prestem ainda mais atenção nesta noite estrelada. Fim do refrão Há muito não via uma noite estrelada como esta, uma noite como poucas nestes anos que vivi. Sinto uma sensação especial aqui dentro, como algo visceral. Fico emocionado e com o olhar lacrimejado, admirando esta noite estrelada. Algo tão simples, mas intenso, que me faz sonhar e imaginar, que um dia, entre as estrelas eu vou estar. Não sei como nem quando, mas uma hora eu vou estar. Enquanto este dia não chega, continuo aqui agraciado, com esta magnífica e única noite estrelada. Repete o refrão duas vezes. Nesta noite estrelada, eu olho para o céu e não penso em mais nada. Me deixo levar por esta pintura tão linda e encantada, que faz a minha alma ficar relaxada, fazendo com que meus olhos prestem ainda mais atenção, nesta noite estrelada. Fim do refrão E repete o refrão quatro vezes. Nesta noite estrelada, eu olho para o céu e não penso em mais nada. Me deixo levar por esta pintura tão linda e encantada, que faz a minha alma ficar relaxada, fazendo com que meus olhos prestem ainda mais atenção, nesta noite estrelada. Fim. Essa letra foi feita no dia 11 de maio de 2020, uma noite estrelada. E esse foi mais um vídeo do canal Poeta Fantasma. Se gostarem, deixem seu joinha, se inscrevam no canal e ajudem a divulgá-lo. Toda semana tem vídeo novo, sempre na madrugada de domingo para segunda. Feliz cinco anos do canal Poeta Fantasma para mim. Vejo vocês semana que vem. Até lá! Tchau!